A imprensa feirense foi contemplada na manhã desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, com a reinauguração do espaço destinado à assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Feira de Santana, que agora se chama Ascom Sala de Imprensa. Um local confortável, climatizado e equipado com máquinas e internet de alta velocidade, para que os profissionais da comunicação possam trabalhar com maior conforto e eficiência. O evento contou com a presença de vereadores, imprensa, chefes de setores da Casa, a exemplo da Camila Medeiros, diretora da assessoria de comunicação da Câmara, e também do atual secretário municipal de comunicação, o jornalista Valdomiro Silva. A iniciativa do presidente da Casa, vereador Reinaldo Miranda Rony, do PSDB, foi elogiada pelos presentes. No momento da reinauguração, o presidente da Casa agradeceu a presença de todos e convidou os profissionais a utilizar a sala. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.